Converso com Hélio Cimini, que é procurador-geral da Câmara de Ipatinga. E ele vai falar conosco sobre o projeto 11 de 2021, de autoria dos 18 vereadores da Câmara, que prevê a diminuição na jornada de trabalho dos servidores públicos que têm filho autista. Fala pra gente um pouquinho mais sobre esse projeto. Esse projeto vai ao encontro do artigo 5º da Constituição Federal, principalmente em relação à dignidade da pessoa, porque, no mais, às vezes, os filhos autistas têm maior necessidade de cuidado e dos pais, não somente em relação à mãe, mas o pai também, que tem essa necessidade. De modo que os 18 vereadores propuseram essa proposição, esse projeto de lei, no sentido de reduzir uma hora diária na jornada de trabalho, para que os genitores possam entrar em contato nas mais diversas acepções, nas mais diversas áreas com os filhos deles. É competência da Câmara, o funcionamento de Câmara e a regulação de horário é competência da mesa da Câmara, a maioria dos vereadores e assinaram os 18 vereadores. E como que vai funcionar essa redução? Essa redução vai ser diária, vai ser semanal? É uma hora por dia, é uma redução diária, no horário do servidor público, que são pais de autistas. E com essa redução, o servidor público vai ter mais tempo de poder cuidar do seu filho, de repente levar a uma consulta? É pela própria nomenclatura. Essas pessoas têm necessidades especiais em relação às outras pessoas. Então, em decorrência dessas necessidades, dessas peculiaridades, elas devem sim ter um cuidado e merecem um cuidado melhor. E quando que esse projeto de lei já começa a valer? Quando esses funcionários que são pais de filhos autistas vão poder ter essa redução? Ele entra em segunda votação. Hoje ele foi aprovado a unanimidade na Câmara. Ele entra em segunda votação na próxima reunião, extraordinária ou ordinária, depende da convocação, no caso da reunião extraordinária. E tão logo ele seja aprovado em segunda, ele já entra em vigor. Muito bem, esse foi Hélio Simini, procurador-geral da Câmara de Ipatinga. Também foi discutido na tarde de ontem, na Câmara de Ipatinga, o projeto número 10 de 2021, que acresce o dispositivo à Lei Municipal de número 4.121, de 6 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a inserção de profissionais de serviço social e psicologia nas escolas municipais de Ipatinga. Repórter Leide Anne Soares. Repórter Leide Anne Soares. A